E aí gente, tudo certo com vocês? Tão ansiosos pra três podcês vindo aí? Nahida, Nilou, Bazooka, Vé? Bom, tô pra caramba, vai ter muita atualização de lore, novo mapa, novas histórias e eu mal posso esperar pra jogar e trazer a explicação aqui pra vocês. Mas bom, pra quem não sabe, eu sempre reajo a todas as lives do Genshin com um amigo meu chamado Ardu que também cria conteúdo aqui pro YouTube. E nessa última a gente tentou analisar a lore do trailer da versão e especular bastante. E eu acho que dali saíram algumas análises legais e quem sabe alguns acertos sobre o que pode acontecer na história. Então eu trouxe um compiladinho aqui pra vocês, beleza? Então se acomoda aí e curte o vídeo que em breve eu trago a explicação das quests quando elas tiverem saído, beleza? Então, vamo lá. Aqui o teaser da versão 3.6. Sabedoria e sagacidade. Nossa, já começou dando porrada, velho. É, vai, vamo devagar, vamo pausando, vai, vamo pausando. Vai. Eu venho de uma raça antiga, existimos há muito tempo. Tá. Nós temos existido por um muito longo tempo. E você percebeu a voz que é meio robótica, meio inteligente artificial, né? É, e esse visual aí dessa cena que a gente tá mostrando é uma coisa meio robótica, mecânica, o que tem ligação com o Kyra, né? Porque não tem outra região. Talvez o Fontaine tenha um pouco disso, mas como o Fontaine não foi lançado ainda, por enquanto só tem ligação com o Kyra, isso aí. E existe há muito tempo. A história dos dragões começa desde o início da Tvata. Hum... Meu Deus do céu. Entendi, então... Você tá sentindo pra onde tá indo isso aí? Tô. Você lembra... Ó, desde que apareceu o primeiro dragão pra mim aqui em Genshin, desde que a gente teve pela primeira vez essas referências, eu sempre comentei sobre cada elemento ter um dragão, sobre... Dragões elementais, né? Paralelo com a mitologia, tanto mitologia grega, que os deuses tomam poderes titãs, como também na mitologia nórdica, que os deuses derrubam os gigantes, no qual existe essa troca de poder. O poder da natureza é um poder bruto, né? É o poder... Os elementos da natureza é fora de controle. E na hora que os deuses, eles tomam o controle disso, se tornam os senhores, né? Eles conseguem entender e fazer funcionar da sua forma esses elementos fora de controle, como terremotos, maremotos, relâmpagos. Hum... É aí que a humanidade, trazendo uma... Uma percepção de que agora estamos dominando os elementos, né? E aí quando a gente tem isso, os dragões de Teyvat, que são um elemento mais bruto. E aí eles são controlados, ou domados, ou vencidos por celeste, a coisa assim. E aí o mundo começa a se tornar um lugar mais habitável. Se você parar pra pensar, a gente tem a questão dos descidos, né? Eu sinto que a Ruelvesse, desde que Sumeros chegou, ela tá tentando preencher passado. Preencher passado, preencher passado. Sim. Então pensa na questão dos descidos. E quando a Narida fala pra gente dos descidos, ela fala que o viajante é um deles, fala que teve o primeiro, que eles chamam de... Meu Deus, esqueci agora. O primordial, né? Não é isso? Isso. De o primordial, talvez o primeiro deles, e por isso, o que detém mais controle e poder sob Teyvat, no final das contas. E começou a mudar os rumos de Teyvat a partir daí. Teyvat não necessariamente começa quando Celestia começa. Exatamente. Sabe? Qual que é a vibe que eu sinto até o momento? Teyvat é mais um mundo que existia nessa galáxia da Ruelvesse. De alguma forma, chega provavelmente uma galera aí. Eu vou pegar uma vibe bem fantasistar, que é o pessoal fugindo, talvez, do Honkai, que é aquela energia que consome as coisas, tudo. E aí eles estão tentando fugir do tal do Honkai, encontram Teyvat, descobrem que existe poder elemental lá em Teyvat, e começam a olhar pra esse poder elemental como talvez ser uma forma de combater o Honkai, estabelecem Celestia conforme eles tomam o controle do mundo de Teyvat, e nisso tem a civilização como a gente conhece. Mas isso não significa que não existia uma civilização. Os arcontes, toda essa estrutura que é apresentada pra gente, ela tem uma conexão com o conceito do gnosticismo de que o demiurgo não é o verdadeiro deus. Saca? Ele é um deus que está presente, mas ele não é o verdadeiro deus. Então, é do tipo, é um pessoal que chegou, tomou controle, mas eles não são líderes por direito, vamos dizer assim. Os dragões existem antes mesmo de qualquer registro de existência. Sabe? E isso é muito importante, porque mostra que eles estão há tanto tempo... O Glaucio é quando falar. Lembra do livro de Encanôme, Ardu? Lá falava que existiam dragões antes dos humanos em Teyvat. Sim. Somos vítimas do apocalipse. O que é o apocalipse? Essa questão do apocalipse é um negócio que eu não sei pra vocês, chat, mas pra mim é meio dúbio, porque assim, em determinado momento, Celestia chega, toma controle sobre Teyvat, e os dragões meio que são expulsos, meio que deixam de ter controle sobre esse mundo. Isso pode ter sido o apocalipse pra eles. Cânia pode ter sido um apocalipse pra eles, sabe? Então, essa questão é meio dúbia. Mas, eu acho que... Sabe aquelas enganações que o trailer tenta passar pra gente? Tipo, uma frase e uma cena parecerem que tem uma ligação? É por isso que eles botam vítimas do apocalipse e mostram algum lugar ligado à Cânia depois, pra fazer a gente pensar que eles estão falando de Cânia. Mas eu acho que esse dragão tá falando de Celestia e do que aconteceu com eles depois de Celestia. Eu acho que é isso. Porque é doideira, hein? Apocalipse significa revelação. Tanto que o livro do apocalipse, em inglês, chama-se Revelations. Vai, vamos lá. E aí, eles foram vítimas do apocalipse. Exato. E agora? Porém, com o tempo também... Agora pausa de novo. Porém, com o tempo também nos tornamos o próprio apocalipse. Como é que é isso? É. Corrupção? Corrupção, corrosão. De tipo, aconteceu alguma coisa que prejudicou os dragões, só que com o tempo eles foram obrigados a conviver com essa coisa e se tornaram parte da coisa também, sabe? Teivat existia, ok? Em determinado momento, Teivat é revelado. Certo. Quando chega ao primeiro caído. Isso é o apocalipse. Isso é a revelação. Porque se Celestia tem os princípios celestiais e Celestia é que manda em Teivat atualmente, os dragões estão sob o domínio de Celestia também. Ou seja, eles se tornaram parte da coisa. Sim. Sabe? Eles se tornaram o próprio apocalipse. Aí a gente tem uma energia verde. Eu não vou afirmar que é dentro, mas tem uma energia verde ali dentro. Olha, por enquanto, em Genshin, eles não vacilaram nisso. Ó, esse lugar aí. E é esse lugar. Essas estalagmites aí, meio amaldiçoadas, porque tem energia fluindo delas. Sim. Me passa uma vibe de explosão, mano. Porque essas coisas fora, essas estalagmites, elas não dariam aí à toa. É só lembrar do Despenhadeira. Sim, mas todos os dragões que a gente viu até agora tem uma forma tradicional de dragão, com as suas diferenças ali, mas tem um visual de dragão. Esse que apareceu nesse trailer não tem esse visual. Ele tem um visual meio cutiulesco, assim, de não identificar a forma, ser meio estranhão, parecer um verme, sabe? Uma coisa assim. Será que se tornar o próprio Apocalipse é a corrupção e foi isso que eles se tornaram? Porque é o que aquele dragão se tornou? Essa é a forma que ele assume depois da corrupção? E na Quase do Cariberti a gente faz com que um relixu recupere sua consciência por um tempo. Será que esses relixus aí, de alguma forma, não têm algum nível de consciência? Porque eles são diferenciados. Isso aí, pelo menos, eles pareceram. A gente sabe que o Clothar Alberic se rendeu ao poder do abismo. A gente sabe que a Lumine se rendeu ao poder do abismo. Porra, a Lumine, assim, ela veio junto com o Traveler. Ela é de outro mundo. Ela não é qualquer pessoa, sabe? E ela se rendeu ao poder do abismo, de alguma forma. Porque ela tá na ordem. E a Tratasa como uma princesa lá dentro, sabe? Então, assim, é um poder realmente que, tipo, não dá pra resistir, de certa forma. O que o Zanko falou faz muito sentido. Tem Teivati, tem os elementos, tem os dragões, cada um dos seus elementos. Quando chega a Celestia, eles estabelecem a regra, estabelecem a lei. Os princípios celestiais. Os princípios celestiais. Só pode um elemento por cabeça. Porque talvez mais de um elemento facilite o Honkai, facilite a corrupção, etc. Para existências que não são existências elementais. E no momento em que um pecador aparece, que viola as leis divinas, ele tá indo contra os ensinamentos de Celestia, contra as leis de Celestia. E um Batista e Nico é alguém que traz as pessoas pra esse lado. E, gente, o que a gente quer falar aqui não é que, tipo, é impossível. Nenhum momento a gente falou que é impossível usar mais de um elemento em Teivati. A gente tá falando que é incomum. Incomum é. Porque, pô, Mago Kenki, Andrews, e mais um ou outro fulano ou ciclano. Fíaturas bem especiais, específicas. É, tipo, a gente sabe que o padrão é que a maioria das pessoas usem apenas um elemento. Os arcontes usam apenas um elemento cada um. E que quem usa mais um elemento é exceção à regra. Então, está quebrando as regras de certa forma. E ainda se chamam de senhores desta terra sustentando-se pelo brilho do céu. Sustentar-se pelo brilho do céu me dá a entender que eles se sustentam por algo que está acima deles. Usem a energia divina. É. Celestia. Bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse compilado aqui da live. Eu sei que a gente fala coisas que algumas pessoas já sabem. Só que a gente sempre leva em consideração que tem pessoas que estão aprendendo sobre a lore de Genshin ainda. Então, a gente tenta ser didático, beleza? Espero que vocês tenham gostado do corte. Deixa o like, se inscreve. E até logo, pessoal.